E depois limita a voçada 45 ok? É controle delete não é? Não, não é só acelerar até o 45 e carregar no delete Só clicar no delete? Sim, sim O que é assim? Acho que já está, não sei Não sei se não é até os 45 que ele não passa de lá Não, ele está a passar Vi que três a sair da base Vira à esquerda Daqui a Alfa recebida Por favor É o que o que está indo? É isso aí, é isso aí, não sei Não se não é o que está aí, não sei Não sei se não é o que está aí, não sei O que é isso? E até o próximo vídeo. O que é isso? Victor, três a virar na esquerda? Ok, recebido... Ok, recebido... E agora sim, por frente... Ah, pessoal... A que pessoa é que vais? Eu? Sim. Eu vou a 30, 34 aqui no sul. Ok, isso. Que é para tu nos apanhar? Ok, tá bom. Pode acelerar. Até aos 45 agora. Victor, 3 à direita. Tem recebido. Os rikibar vão vir aqui... Eu reparei. Eu reparei no outro dia. Eu reparei no outro dia. Aqui, Vitor, uma vira esquerda. Vira, 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 vira. Vou passar a estela, 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 estela e vou ficar parados aí. Vitor, três à esquerda. Sars, Sars, daqui, Salazar, a chamar no canal 31. Salazar, daqui, Sars, transmite-me. Daqui, Salazar. Daqui, comando, é a Bravo 11. Ok, recebido. Sars, daqui, vira à direita, vira à direita, 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 direita. Transmite, Salazar. Daqui, Bravo 11. Bravo, transmite, comando à escuta. Para que é que ele está a chamar na equipa? Isto de terem um gago como RTO, não vai correr bem. Daqui, Salazar para as maçãs. Bravo 11, transmite, comando à escuta. Informe que precisamos ir em convênio para a tua posição, marquei perímetro de escuta. Desculpe, estava healthy falando-se. O meu, o Team Leader, está a perguntar pelo Rodrigues, o China e os demais. Bravo 11, daqui, comando, os elementos da Bravo estão já na FOV. Ok, obrigado. Nada, Bravo, comando terminado. Terminado. Víctor 3, à direita. Recebido. Víctor 7, está tão. Víctor 7 sofreu aqui de I5 e ficou sem rodas e está para aqui a fumar. Ok, recebido. Aguardem, aguardem. Retorcendo, retorcendo, retorcendo. Relâmbro com a Charlie, tem caminhão de repério e tem engenheiro. Ok, recebido. Vamos dividir isso em dois. Último veículo da Bravo que regroupe na posição 1058041. Não está aqui o perímetro. Aguardar pelo primeiro veículo da Charlie que está em reparação. O V7 é nosso. É, me informe que é preciso médico. É médico, não é Víctor? Recua, recua, recua. Eu vou retirar. Isso, isso, isso. Ok, recebido. E então como é que fazemos? O Víctor 7 é da Bravo. Ok, não, não. Aguarda, aguarda. Nas posições até o veículo deixarão ficar restabelecido. Ok, é o veículo da Bravo. Confirma. O teu Víctor 7 é o último que está lá em baixo, certo? Afirmativo, afirmativo. Ok, recebido. Só tenho certeza. Ok, é tudo necessário. Sitrep, Alpha e Bravo estão na... Break, break, break. Eu preciso de um médico aqui, rápido. Rápido, rápido, rápido. Médico, deixa a hora ali, chega. Para, para aí, está bom, está bom. Daqui, Alpha, Sitrep, veículos da Alpha e Bravo estão na posição 058039, à extensão do Víctor 7 da Bravo. Desliga o motor que fez falar. Daqui da Bravo é correto. Comando, comando. Daqui, Alpha. Alpha, transmite. Daqui, Alpha. Sitrep. O convói teve que se repartir. Tivemos um incidente com o veículo da Charme. Se lançar, está a escutar. Pessoal, silêncio rádio na 100, por favor. Veículos da Alpha 1 e Bravo estão neste momento na posição 058039, repito, 058039. Se lançar, está a escutar. Silêncio rádio na frequência 100. Copiado, Alpha. Brake. Veículos da Charlie e o Vítor 7 da Bravo estão na posição 059032. Temos feridos a registrar na sequência do incidente e veículo de reparação já no local. Escuto. Ok, recebido. Não vou precisar de assistência para não. Daqui, Alpha, solicito que aguardo. Silêncio rádio levantado. Sneak, transmite. É preciso saber se este veículo trazia só algo quando se tinha mais. Bravo, bravo. Daqui, Charlie, escuto. Qual veículo? O veículo tem aqui damage. Trazia o condutor Gomes. Se vinha sozinho, se tinha mais alguém. É, esse é o veículo. Sozinho, sozinho, sozinho. Ia sozinho. Ok, obrigado. 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 Tá, obrigado. Angon, tá, não vai ver... Existe. Estás a esfrucht? Veículo no fim do convite, Ant eigentlichiii? Cara dono, temos veículo lá à nossa frente? Na estrada? Vamos ver. Não deixem passar veículos enquanto isso não ficar restabelecido. Ou saia do veículo. Saia do veículo, pessoal, saia do veículo, senhor! Senhor! É um cara de uma pick-up. A reparação está completa. Continuamos com o driver do caminhão. O driver Gomes continua em baixo. Copy. Estou ao zero, estou ao zero, daqui a Peter. Transmite. Informo que o Gomes está de volta e podemos continuar a viagem. Ok, para quando ele chegar aqui à nossa posição, eu informo e a gente arranca. Ok, recebi-se amigo. Então, a segunda parte do convóio é para iniciar o movimento assim que pretender. Paulo, posso já ligar o carro? O Vic-7 passa à frente do Vic-8. Ou seja, Gomes, podes passar à minha frente. A segunda parte do veículo é iniciar o movimento, se não usar. Aqui o comando, receber. Daqui a Alfa, receber. O Vic-13 novamente em marcha. Recebido. Ok. Ok, já estão a chegar. Podem passar. Affirmativo. Iniciar o movimento. Comando, comando. Daqui a Alfa, escuto. Daqui a Alfa, a CITREP. Convoi reunido. Oscar Mago para a sua posição, escuto. Comando, comando. Afirmativo. Alfa, atenção ao espaçamento entre as viaturas para não haver colisões. Aqui, Alfa, recebido. Comando terminado. A CITREP. Uma da sua viga. Setor-oeste, só ambas, botões e godas. Comando, comando. Daqui Alpha-1. Alpha transmite. Daqui Alpha-1. Solicito que ele tenha a frequência dos elementos na base. Por favor, escuto. É afirmativo. Oh, malta que está aqui na base, não usem a frequência sem para falar de nada. O convite já está a chegar e já começa a haver interferência nas comunicações. Acelera, acelera. Vamos agora, vamos agora. Hum, vai acontecer? Acelera, acelera. Ela você deve estar ouvindo? Tchau, que não está na secar. Oh Paulo, num convóio temos que parar encostas à direita, ok? Ok. Só uma dica, num convóio o pessoal é tipo como vamos em coluna. O veículo par encosta à direita e para à esquerda, ok? Nós começamos o primeiro e encostamos à direita. Ok. Daqui Vitor, uma vira à esquerda. À esquerda. Yep. Ok. 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 Atenção, estou a reportar um civil na entrada oeste com viatura. Daqui convói líder. Alguém na base a escuta não sei? A gente vai ter que entrar em esta convói líder. Daqui convói líder. Solicite que altere a frequência da base para 105. 105, escuto. Quer receber a pressão? A resta das equipas dele. Vamos aqui dentro da fã para 105. 105. A direção da esquerda. Vitor, direção da esquerda. A direção da esquerda. Tadinha! 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 Aqui, se sabes, para todas as unidades que estão a defender a fogo, o Cássaro caiu e, portanto, estou eu a defender o Dr. Norte. Daqui, convém-líder novamente na frequência 1.0.0. Pessoal da base, repito, pessoal da base, altere a frequência para 1.05. 1.05. Recebido. Pô, dá-se a terceira vez, caramba. Daqui, Vitor 1, convém-líder nas bombas virar à direita. Vitor 1 a virar à direita. Vira a direita, Vitor 1 a virar à direita. Vitor 1 a virar à direita. Vitor 1 a virar à direita. Direita. Sim, afirmativo. Vitor 1 a virar à direita. Recebido. Vitor 3 a direita. Vitor 1 a virar à direita. Vitor 1 a virar à direita. É sempre a estrada, hein, ó. Vira. Vitor 1 a virar à direita. 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 Continua, não pares, não pares, não pares. Continua. Só as atas, só as atas. Victor, 13, ADD. Nós tínhamos um carro civil aqui à nossa beira. Ele saiu. Já passamos aqui. Pronto, ele é inefensível em primeiro lugar. Confirma, vocês vão entrar pela entrada a oeste, certo? A oeste da FOB. Não parava firma, é passá-lo do civil. Seleza, aparece-me um veículo à frente. Tiro-os. Não pare, não pare. Vem aqui na FOB para bater as rodas do civil, não se preocupe. Não, à frente, à frente, à frente, à frente, à frente. Pela estrada, pela estrada. A ameaça está naturalizada. Agora que é à direita. Civil à entrada a FOB. Comboye, comboye, aguarde que o carro pode estar armadilhado. Por segurança a melhor parar. Ok comboye, vamos parar. Isso, recua, então para, 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 para. A conversa de rep, temos aqui um veículo danificado à entrada da base. Temos aqui já a equipa de engenharia a confirmar se tem explosivos. Reluço com o setor nordeste. Recebido. Este é seguro. Pronto, daqui Vitor 1. Vou desembarcar, só para confirmar. Team Master podemos passar? Eu acho que sim esta limpa. Daqui Vitor 1 pode entrar. Aqui em branco eu tenho 4 olhos. Entra. Aqui em branco eu tenho 4 olhos. Quem tem 2 olhos na testa? O branco é burro mesmo. Por aqui. Esse branco é burro. Parece que foi por um tipo de voação. Pessoal a usar algum carro que precisa de uma roda suplena. Eu preciso. Ok. É para trocarmos para a 100. É o pessoal que estava na fogo. Agora. Mantenha a mira. Mantenha a mira. Mantenha a mira. Mantenha a mira. Recorre. Vitor 13. A direita. Recorre. Recebido. Todos aí. O que é? Entra na... Fazer um trabalho. Ok. Já vai. Estás aí parado e é de um... Vitor 13 a entrar na fogo. Não vai entrar. É recebido. Ok. Daqui... Vitor 1. Bom trabalho malta. Chegámos. Cá tudo em segurança. Podem ir arrumar as viaturas. Comando comando. Daqui Alpha. Alfa. Tomara as coisas. Daqui Alpha para o remando. O converso chegou com segurança. A zona desigrada. Está cá tudo vivo. Comissão cumprida. Nada que eu consiga curar. O que é? Recebido. Reising. Tudo bem? Está acalmo. Mas tinha aquela sensação que daqui a nada vai cair aqui o... De mais alguma coisa. Quero estabelecer as vossas equipas na... Quem estava aqui que se junta às equipas normais. Não tenho nada. Não tenho nada. Para todas as unidades estão na 105. Vamos mudar agora para a 100 e junte-se às equipas normais. Às ordens de capitão. Boa capitão. Está cá tudo vivinho da Silva. Ok. Não tenho nada. Diz o que tem. Uma hora depois. Salveira sai. O que interessa? Já os gatos todos. O que interessa? É verdade. Um covoi com 13 aí. Sim. 5 de 100. É verdade. Nós só ficamos uma hora e 15 minutos à espera do covoi. Sai daí, viga. Ai. O que foi isso? É que eu tiro. Vou a oeste. Carlos, está bom. Então. O que é que se passou aqui? Ele disse para ir para ele parar. Ele não parou. Ele não parou. Ele não parou. Foi abaixo. Pessoal. Toda a gente está bem. Ele levou com um tiro. Isto foi a friendly fire. É. É. O Silvio que entrou para a posta oeste e eles abateram. Oh, Oazi. Tu quando queres te esperar para alguém, tem que ser alguém que esteja de lado de fora. Não fazes tiro virado para ali porque podes matar algum de nós, caralho. Ok. Vá pá. Vá pá. Vá pá. Vá pá. Tá malta. E agora como é que é? Vá pá. Angulado. Ah, capitão. Ele tem a rádio. Não sei se quer ficar com a rádio dele. Mas... Não é possível ter rádio. Se calhar estava a fazer alguma comunicação. Ok. Vou guardar a rádio por aí. Atenção à... Atenção à guarda da base. Porque um civil para ter a rádio pode acreditar ao serviço de alguém. Pronto. Zé. Precisamos de então coordenar as merdas aqui para a frente? Sim. Atenção comando para todas as unidades. O civil que foi abatido na entrada da base, trazia com ele um rádio. O que poderá indicar que estaria ao serviço de alguma das... Dos grupos armados presentes no local. Portanto, atenço muita atenção à guarda da base. E aí, Sars. Muito bem. Charlie, um copiado. Então, mas agora tu conta da... Ninguém tida nada. Ninguém tida nada. Ninguém tida nada. Eu tenho o rádio. Só não tenho a antena. Não, não tem mal. Ah, tens esse? Tenho. Estava no chão. Os Zé. Capitão, né? O que é que põe o válido? O que é que usas? Ah, então pera aí. Ah, para aí num canto qualquer. Eu peço ao Zé para trás. Eu vou para no carro ver. Capitão Zé. Olá, vai. Tudo bem? Olha, vamos lá. Qual é a pergunta? O que é que eu fiz? 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 Um rádio ao... Pera aí, não é preciso. Não é preciso. Não é preciso. Não é. É que ele queria... É que ele não é só com este rádio? É preciso arranjar-los agora. É esse aí. Eu fico com ele que eu preciso de um rádio. Porque eu estou sem RTO. Ah, Salazar, o veículo do Sibyl está carregado de suplais médicos e mochilas. Não sei se está interessado. Não, não sei se está. Hora de sarro. E o que é que eu fiz? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ai, dá, senhora. Ó, Gui desculpa lá. Estou num só-me a desconeir uma 120. Perra aí, o molas. Não consigo trocar. Pera aí, fazemos assim. Deixa eu ver que eu testei. O capitão já te deu um tablet. Ah, pera aí. Oh, oh, Zé. Reconse desculpa. E arranja-me um tablet, por favor. Estava-te a pôr, as malas é que não consigo. Depois arranja-me um tablet com o cotinho de Josh. Obrigado Josh. Já tens de lavou-te, cara. Quem é que precisa de mais rádios? Pode-mas trocar. Sou eu, sou eu, o Big. Preciso de um rádio de longa. Não, eu sei. Estou sem ar. Não, eu sei. Estou sem ar. Espera aí. Sars, eu trato-te já a ti. Eu consigo-te pôr uma caixa forte? Não, eu tenho. Já tenho, já tenho. Não, eu vou pôr... Não, eu vou pôr aqui, no cargo, onde está o Team Master. Na frente, eu vou pôr aí as malas. Não, eu trato já do... o Sars. O Sars vem comigo, eu trato já dele. Não, eu dou-lhe já a mala, meu. Está ali no veículo, no... No âmbito, que está vazio. Qual é que é o veículo que está vazio? Qual deles é? Ao pé do Team Master. Aqui, do Big Man, estamos na 30. O Bravo está na 30. Qual é o Sars, está no cargo do veículo à direita? Qual é o Sars? Qual é o Sars? Por 12, podes sair. Onde é que estão os rádios? Onde é que estão os rádios? Onde é que está? Onde é que está o... Onde é que está o... O Sars? É negativo, não estou acho que neste É negativo, não estou acho que neste Espera ai, oh Sars Onde é que estás? Estou aqui no carro Eu vi os gays a parar para ver o que é que se passava Mas tens, mas agajaste, ah pronto Isto é isto não tem aqui rápido Ah não, espera ai Não, espera ai, vou te encontrar os gays Ok, tem elas se as equipas estão prontas para arrancar? São estas coisas, ok Exatamente, isto dá para encolher Ok, como é que se encolha? Controlo windows, equipamento, extend ou recolher Ou recolher, está bem E não andas a equipar a raiz feio que tu Então Sars, está? E agora fazemos uma fogueirinha e assamos umas chouriças? Não era uma ideia Não era uma ideia Alfa, alfa aqui do fundo Do canto, aberto o heli Ok, todas as equipas sabem o que é que fazer Quando estiverem prontas podem arrancar Estar usados Estar usados, posso retirar o ultimo Estar usados Estar usados, posso retirar o ultimo Olhe Olhe Aqui para os outros Olha as equipas Entrem Strem Estar usados Estar usados Colabido Critico Ashipa Alfa Aqui junto ao barracão Emprenta ao heli Daqui raising a todas as unidades médicas que estão a nascer, mudem para 169, repitam 169 como rádio médica. Acho que eu mudo de cor. Sim, para azul. Eram muito boas, daqui ainda não vi. Ora bem, se maneja, pulou, pulou, pulou. Vai tão cambada, rabetas. Como é que é? Tiveste as minhas? Claro que não. Rabetas? Pô, rabetas, é isto que nos fizeste esperar, pá. Ai, tadinho, tadinho. Ok, palma, J passa a vermelho, faz sabor, Luís também. Ah, bravos, o Delta pertence à vossa equipa também, ok? Sardeira, passa a vermelho, sardeiro, faz sabor. Oh, sardeira, estás cá, rapaz? Não, não estou. A vermelho, não, peraí, azul, desculpa engana-me, é azul, sardeiro. Agora, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco. Espera aí, é se calhar melhor. Espera aí, Sars passa a azul, Miguel passa a vermelho. A coisa, foda-se, a escala tipo de coisa é dele, é o RTO, e depois é o resto, ou é? E está tudo, ora engenheiro, team leader, médico, coisa e tal, está tudo assim. Ora bem, cambada, esta aqui vai ser a segunda parte da missão, digamos, ok? Ah, sim, cabeça, truque a truque. Se está ali alguém a falar algo, algo como até cedo, mas pronto, interessa. Qualquer. Nós vamos ficar com este sector. Ora bem, vou fazer marcações em grupos já, não? Ok, vamos ficar com os... Foda-se. 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 Estão a ver... Estão a ver esta zona aqui? Que é isto aqui, certo? Sim. Pronto. Isto vai ser a área de operações da setor alfa, ok? A realidade ficar com este meio daqui, assim, e a bravo ali. Ok? Agora bem, vamos... O que eu tive a planear será mais ou menos irmos para a Santa Isabela outra vez. Mas agora, começamos a limpar esta estrada, até ali, e voltamos para trás, ok? Até esta zona aqui. Depois daqui, fazemos patrulha... Tipo... Depois tenho que ver. Mas temos que limpar a zona de floresta toda, ok? Depois... Pior está a Charly. Pior está a Charly, que se repara-se Charly mesmo, Matagal. Não, isto é uma FOB aqui, isto é tipo uma FOB. É tipo uma FOBzita, ok? Ok. Mas nós vamos fazer só patrulha aqui para esta zona, outra vez, ok? Mas vamos até lá em baixo, até aquele cruzamento. E depois voltamos para trás, só para segurar a estrada. Ok. Este segundo ponto de observação já é nosso? Não, isto... Este ponto aqui, aqui fomos nós numa quinta-feira, para há 15 dias, que fizemos um reconhecimento de veículo. Ok. Dá para vir para aqui... Diretivação. Exatamente. Ok. Isto aqui é um ponto elevado, que tem uma grande observação também bastante elevada. Ok. Estão todos prontos? Ok. Não, para aqui a vez. Veículo. Então em causa de problemas podemos recuar por aqui em vez de irmos pela estrada principal? Sim, sim. É isso? Ok, ok. Temos algum apoio aérito? Ou ele vai andar a... Pois é. Ninguém me comunicou, mas depois, se for necessário, eu questiono. Mas em princípio, sim. O Kwanza está lá dentro. Em princípio, será... Onde é que a gente pode ir buscar a Airplots, que o gajo está a precisar? Tenho que perguntar a Shale, que a Shale aqui os trouxe. Espera aí. Pois é, eu quero ir para isso, eu também quero... Ou menos... É que não sou a única a precisar disso. Eu já venho. Está pequeno? É, já por isso que a gente está a precisar. Ah, precisa-se falar com... É o Snake. Já descargaram os Airplugs. O senhor a trazer? Então. É que eu tinha um pessoal que nasceu aqui na base que não tem Airplugs. A range de 2. Mas isso na gente não trouxe nada. Foi a Brava. Foi a Brava. Foi a Brava? Isso. Vá, a gente outra vez. Oh, Big. Assina a médica, mas eu preciso de uma... Big. De uma hora de munição e o caralho. Não tem nada. Oh, Big. Estão aí, 3 caixas da nata. Trouxeram Airplugs. Trouxemos. Aqui Airplugs. Trouxemos. Aqui Airplugs. Está alguma daquelas caixas. Acho eu que deve estar lá. Quais caixas? Desculpa. Estão a tirar agora dos Onimogs. Estão a tirar agora dos Onimogs. Ok. Recebido. Obrigado. Os Reds vão para a entrada. Os Reds vão para a entrada. A West. E os Grins vão tratar de descarregar os Onimogs. Airplugs. A minha equipa não tem Airplugs. Este não tem nada. Os gajos que nasceram aqui não tem nenhum negócio de Airplugs. Se calhar tenho vindo-se no... Se calhar. Se calhar. Se calhar. Ele vai a paraquedas. Sim. Se conseguires saltar. Sem paraquedas. Não. Ele consegue saltar sem paraquedas. Não sei. Esse chega cá. E se não tinha aí uma cena em qualquer médica? Sem paraquedas? Cá pá. Da cá. Ah. Isto sem paraquedas. Estas caixas é para guardar o Onimogs. Boas. As caixas. Deixar estar aí. É para o pessoal de... O que é de ser. Delta não tira-se aqui a Medical Supply. Put on. Por acaso não tenho Airplugs. Delta passa aí. Minha mochila pá. Diz, diz. Ahm. Quase. Posso tirar ali o Medical Supply da carrinha? Ei. Não há Airplugs. Não há Airplugs. Avi anda para a posição onde estava. Só isso. Já tenho paraquedas. Não há Airplugs. Bem. Tenho boas e boas notícias. Não há Airplugs em mais nenhum. Não, não, não. Eu trouxe Airplugs. Agora é boas notícias. Só trouxe um. Não há Airplugs. Eu trouxe um bolso. Deixar ele o bolso. Espera aí. Tire. Resalve as camisas. Espera aí. O MG anda cá que tu és o gajo que tem mais coisas a feel do ficar surdo. Pega lá. Eu tenho, eu tenho. Ah tu tens? Eu tenho que ser boa. Demi o plugues. Ah pois? Tão pega lá. O MG. Então pega lá tudo isso. Tens tu. Deixar lá. Já tens. Há uma show set ali ou não? Há missão para isto. Ah, há para alguns que eu vi. Quantas é que tens? Tenho três. Uma já está no fim e tenho duas cheias. Então para hoje deves chegar? Uhum. Já fui ter por um menos três cheias. Uma, dois, um... Pessoal já, tem aqui mais um air plug no helicóptero, se for preciso. Recebido. Oh Miguel, oh Luiz, aliás, anda cá. Oh, já está aí, já está aí. Que cavalo está contigo. Comando, comando aqui, Charlie, vamos escutar. Está ali. Olha aqui. Charlie, comando, escuta-me. Comando aqui, Charlie. Estamos a sair da base e prosseguir em patrulha para oeste. Escuta. R.C. Charlie. Onde é que isto está, então? Não é neste. É no outro. Não é neste. É no outro. Oh Sarge, precisas ir plug-se? Tens? Eu tenho aqui, se quiseres. Vê se depois os tiras, antes de te bazares. Pá. Olha aí, meu. Mas, abre aqui o feixe da frente, se quiseres. Vem, vás embora. Eu na altura também dava jeito, não sei porque eu não tenho. Shotgun! Já roubou outra vez. Este gajo está bem desatento. Oh Sarge, Sarge, estás escutando? Está lá, está lá. Comunique ao comando que vamos sair nos veículos, nos Amovis. Vamos para a frente, Isabel. Homem que está da disputa. Oh Capão. Um zeguero. Ok, Reds, veículo à esquerda. Belouso, pulo à direita. Eu vou com o Hugo de Belouso, então? Sim. Sarge, não Sarge não, Brás. Vais a Condutor. Sardeira, vais lá em cima. Sardeira, toma outra vez a banho. Oh, entra no altamente. Tem que entrar para trás. Comando, comando. Daqui Alpha. Alpha, transmite. Alpha informa que vais sair em patrulha para Santa Isabel e para Norte para começar a patrulhar o setor Alpha. Estás de que lado? Ok, resiste. Alpha, confirme só. Vão a pé ou vão levar viaturas? Vamos levar as viaturas. Ainda não tenho um número de viaturas, mas pelo menos dois Amovis vai ser. Duas. São duas, Sarge. Só usar, são as viaturas castanhas ou as branca? Só usar. Quantas viaturas é que vamos levar? Duas. Alpha confirme, vamos levar duas viaturas. Ok, já está recebido. Isso. Sabes que... Já está permitido, sou Danilo. Miguel, tens de entrar primeiro, só depois é que eles entram. Sabes que este detector de minas, Danilo, funciona? Não. Entram lá, Luís. Luís e Daniel. Não, sou o outro. É que há bocadinho que pediram para detectar minas num raído e eu não tenho. Tens, tens. Entraste como engenheiro? Não, não tenho nenhuma pistola, não. Sim, sim, entrei como engenheiro. Ok. Ok. Ok, vamos sair. Retos, vou às frentes. Eu? Ai, bambizizinho. Para que lado, só usar? É... Já vamos sair da base, coloque-se a ver. Estão só a zero. Já sabes se vai para o zero, Luís? Não, não vou ver, Luís. Não posso ir. Não posso ir. Ok. Agora virar à esquerda. É à esquerda? Sim. Vamos para baixo. Vamos... Vamos fazer o patrulhar de baixo para cima. Ou seja, apanhar a estrada principal e virar depois... Deixar o Charlie é só Matagal. É. Caso é. Isto foi um bocado a dizer. É isso? Estão não ouvindo aquela cabeça de músico? É Matagal? Ah... Sou Azar, eu pus limite de 40 km hora. Tá bom. Ah, Sou Azar, tens parque contigo? Ah, o tempo já está a começar a mudar. Informativo. Tens parque contigo? Ah, eu? Olha, atropelei um coelho. Acho que sim. Ok, virámos à esquerda. Eu tenho uma camanha. Não vais estar me atrasar, por isso me pôr aqui. Não precisas. Não. Vai sempre pela estrada agora. Vamos até a Santa Isabel mesmo. Ai, caraca. Vamos parar com licença não é nada. Puta que pariu. Eu hoje estou com uma cara das breaks, senão não sei o que é que se passa. Se fosse só isso. Estás tuito ou eu, puta que pariu? Se alisar, por enquanto ainda não vamos a Santa Isabel, correto? Sim, sim, vamos até a Santa Isabel. Ah, vamos, ok, está bem. Estás a ver as linhas que o Sars meteu? Quero, eu acho que ouvir tiros. Não, não o viste. Continua. O pessoal tem smogos brancos, vocês precisam ir no carro. Vê se vocês estão reubastecidos. Ah, vou tirar uma. É porque eu já gastei as todas. Estava agora a tirar. Ah, vou tirar uma, meu irmão. Agora aqui para o município. Ladronha. Que, mano, vou tirar uma aí, porra. Vou tirar uma. Preciso de uma matita, meu irmão. Está gostando de um preto? Vai levar essa talada. Vai levar, vai levar que da fada, porra. Vai levar mais fada. Opa, haste. Mais barato que haste. Mais barato que você tem. Ei, sem Isabel. Mais barato. Afirmativo iria à esquerda. Me lupa a tirar da real outra vez. Como assim não cai em mim? Porque eu vá buscar de poste. Poste é mais barato. Vai virar à esquerda. Poste é mais barato. Opa. Portanto, andámos muito fir aqui. Já. Mulher gorda. Pega o chão, porra. Para mim não me acompanho, eu não quero uma rua. Com os venhos de Aran. Coisa vai ser de Waterman. Mulher magra, para mim não me acompanho. Eu não quero uma rua, com os quileiros de Aran. esta a sair de Santa Isabel está a sair de mim, veja-lo quando quiser o seu dano não controlei está a sair de mim, veja-lo quando quiser esta a sair de mim, veja-lo quando quiser vira à esquerda Mulher do Mickey, a mim não me convém, não me convém, não me convém, eu não quero andar na rua, com a vida do Mickey. Esquerda, esquerda, esquerda. Não, não, é para aqui, para a terra, para a terra. É uma ponta, Jeff. Pois é a mulher alta. É a mulher alta. Cadê a volta? Foi? Explosão a longe. Explosão a norte. Explosão a norte. Acho que sim. Nós já não tínhamos vindo daqui. É, diz que sim. Nesta zona gay, específica. Neste porto lindo, com preias. Apareceu alguém, mais alguém ouviu uma explosão? Não. Não, eu acho que... Vira à direita. Ok, andei para a frente, não avançamos, mas tenham cuidado, ok? Estudia, mano. Sabes, quando se tens a coisa aqui na minha mão. Estás a ter alucinações. Eu esperei a tomar. Espreita nesse mar. Tem um vidro muito apurado. Tem, tem, tem. Espreita, é escuro. 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 Esse senhor Tati é um médico, não é? Porque ele é escuro. Ele escura a pessoa. Ele é escuro. Ele é escuro. Ele é escuro. Tipo. Não estão a ouvir estas explosões. Tires agora. Ok, recebido. Explosão. Para onde? Para onde? Não é tipo a Charlie. Isto não é a Charlie. Isto não é a Charlie. Não é a Charlie. Tires uso um outro. Tires uso um outro. Oh... Não pode ser. É a nossa zona. É o nosso setor aqui. Questiona a Charlie se está tudo bem. Ok. Está aqui. Está aqui. Estão para o oeste. Estão para o oeste. Olha que a Charlie está a contactar-nos. Já falei com o Charlie e eles tiveram contacto no setor deles. Ok. Recebido. Estão a montar uma... 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 Uma trans. Dirigada para o sul. Estão a montar um contacto. Está da oeste. Sugelando. Posso sair só usar? A bola pode. Você pode. Ok. Estou para o norte. Estou bem, vamos. Estou para o oeste. Estou para o oeste... Estou para o o oeste. Está para o oeste. Estes 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 para o oeste. Aonde? Foi eu que matei. Sim, foi eu. O Gunner do Vitor 2 mata o gás. É daqueles Panteras. Acho que falta um. Eu matei dois ou três e acho que estava lá. Pessoal, temos inimiga. Pessoal, Sniper, Sniper. Pessoal, temos inimiga. Sniper, Sniper. Estou indo a andar, estou indo a pensar em minha cabeça. Maile, Maile, como é Luís? Estou na mãe, estou na mãe, estou na mãe. Estou na mãe, estou na mãe. Estou na mãe. Como é que no Si, Maile? Luís? Eu estou bem, eu estou bem, não se está. Eu estou bem, eu estou bem. Eu está bem, está tudo bem. Estou bem, eu estou bem. Ele está bem, está tudo bem. Lembrei-me agora do Umbi. Não veio a esquecer a história de outra vez? Não, não é bem dessa. Mas agora... não, estava a dizer que... Estou por Norte novamente. Não, estava a dizer, se eu potei-lhe na cabeça, alguém está a Down. São as apsis de recarregar, tenho 5 balas. Posso disparar estas 5? Informativo. Têm contactos de 140 a 150 onde estavam os outros gays. Estão muito a longe. Recebido. Tenho visão. É pelo menos 2. É para disparar? Sim. Alguém consegue ver a distância mais ou menos? Bravo daqui que manda a escuta. Porque este apoio é uns 600 metros de nós. Estão a 200, 250. O que está a deixar está a 330. Bravo. E se manda a escuta. Reactivação. Não é preciso olhar, mas eu me montei para aí. Está ali o outro, mas... Quanto é que já abro? Um teste abaixo. É aí o descontacto, desconto a patrulhar a vida. Estão lá mais gays. 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 trombone. Ui, é muito corto. Estás Chos. Estás Chos. Estás Chos. Estás murréal. Estão lá mais 2 gays em cima. É passaram muscle, mas o gays passaram para o outro lado do muscle. Boa. Se quiseres uma está aqui. Tenho aqui um interesse que tu, Miguel, se quiseres tenha dado alguma coisa. Ok pessoal, vamos entrar nos veículos. Estou a ver aquela... 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 aquela bala à direita da estrada. Aponta, aponta. Onde a estrada vira à direita ali. Está ali um contacto. Está ali um contacto? 1, 2, 0. Está a descer agora o monte. Bravo, bravo. Daqui comandos. Agora é a estrada, agora é a estrada. Está morto. Perga-te, o sniper ainda está vivo. Ok pessoal, vamos entrar nos veículos. 400 metros, 400 metros só este, sniper. Meeding. Pessoal, temos um sniper a sudeste, para olhar para nós. Está lá, está lá. É negativo, está up. 400 metros a sudeste, sniper. Sudeste. Sudeste ou sudeste? Azimut. Bravo, estou a escutar com a banda. 2. Bravo, consegui na outra reta, outro na ilha. Agora não sei. Estão negativos, voltados para a panora, no meio das pedras. Eu tenho outro no meio do monte. Ok, está bom. Boa sorte. Obrigado. Está um, 2, 0. Atrás de uma pedra. Eu vou levar com tiro, eu vou levar com... O que é que é um bom tiro? Minha, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. 1, 2, 0. Temos o Miguel Ferreira, vai ser atrás, por favor. Temos o Miguel Ferreira, vai ser atrás, por favor. Não? Temos o Miguel down, temos o Miguel down. Carregado, carregado, MG carregado. Perluso, outra vez naquela corrida lá ao fundo de 120. Onde estavam os outros gays. Se tivesse transmitir informação ao Reganas, transmite. Perluso, na mesma corrida, 120. 120. Eu tenho o arvoreto que não me deixa de visibilidade. Ok. Ok, já foi a batida, chegou. Ok, pessoal, nós vamos entrar já nos veículos. Vamos já meter o veículo ali mais ou menos entre as duas colinas. Eles vêm dali. É possível que haja ali qualquer coisa. Pessoas, há a question. Não é possível irmos a este matar o sniper de rejeto. Ele pode ser perigoso. Ok, tenho contactos sudeste. Ele está a 420 metros de nós. Com muita coisa. O Miguel está. Se vê. O gajo ainda está lá com a arma de fora. Estou a vê-la. Eu vou entrar dentro do veículo desbloque. Como é que ele está? Daniel. O Jota, não dá para desviar um bocadinho o carro? Está no lado direito da guarda rocha. Está no lado direito da guarda rocha. O 137. Está no lado direito da guarda rocha. Ok, pessoal. Vamos ali para os veículos daquela área. Pessoal, pessoal. Marquem os veículos. Ok. Estás dentro. Daniel. Miguel. Miguel primeiro. Vá, entra, 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 entra. Ah, o Miguel não entrou. Falta o Palma. Falta o Palma. Palma, onde estás? Em comando para todas as... Eles estão aqui todos comigo. Eles estão aqui todos comigo. Eles estão aqui todos comigo. Ah, entrem lá agora. Estou aqui bravo à escuta. Estou já, desculpa. Estava aqui à frente. Ok, tal como foi informado ontem, as condições meteorológicas estão agora a começar a piorar. É previsto uma grande tempestade para a noite. Comando, pode repetir a última? Tal como foi informado ontem, as condições meteorológicas vão agora a começar a deteriorar-se. Portanto, vão piorar devido a uma tempestade que estará a chegar e que deverá ter o seu auge durante a noite. Aqui álbum, copiado. Aqui Charlie, copiado. Então parei, parei. Ok, o comando informa que há uma grande tempestade e as condições vão piorar até à noite. É, nada vimos isso. Estamos atrás de ti, Salazar. Ah, me põe tão malado. Olha, eu estou submetido, meu. É que o Sniper está nas rochas, se calhar. Aqui mesmo. Aqui em rocha. Não, rocha é um 3-4. Seu 3-7, me 3-4. Por volta disso. Estou reforçando a tiro. O gajo está-me a tentar matar. Sim, o Sniper não é um AI. É controlado por alguém. Sim. Cuidado. Está-me a tiro. Está-me a tiro. Estão batido, estou batido. Estão batidos. Estão batidos. Estão batidos. Ok. Avançoe então por esse vale, eu do lado direito. Mas não se metam na floresta, ok? Não se metam. Já tenho muitas balas, senhor Dary. Tenho 25 balas, mas depois eu tenho outras coisas a você, sim. Sim. Cada um tem 100 balas. Repack Magazine É melhor deixar mais uns placinhos de segurança, sabes que o arma as vezes é para que ele se... Pessoal, voltem à estrada e vamos voltar para trás, fazer a ruta inicial. E aí, irmão, tinha com doura todos os labrancos hoje, irmão, foda-se. E a chave não ajuda. Estás a ter aí, irmão? Não, hoje estou a gravar. Sousa, reduzir o limite para 30. Recebido. Estou a botar a FK para 30 segundos para ir buscar água. Traz para mim. Eu tenho duas também. Mas mano, não vou mais buscar água. Estou a guardar o limite para explicar. Eu vou aceitar o teste. Sabe, eu vou aceitar o teste de smartphone. normal vai que iremos breve? não, já está, já está voltando 2-3 4-0 4-0 5-0 Esta chuva vai ter trubuado essa zona de surdeiro já está ir a ouvir é tipo aqueles joelhos que é do bem daqui a serras de volta eu sou sreder Na próxima deixa eu nem speaker, mas se um gajo nem sabe se alguém vai tentar falar contigo não. Estamos aqui uma montanha às vezes. Alguém vai fazer a dança da chuva. Olha, RTO, ocupei a posição para chamar. Tiros atrás de nós. Queres que eu vá à posição dele? Ouvi tiros. Virada próxima à esquerda. Enter your channel. Quem é que está a gunner no Victor 2? Agora é o Razer. É o Sarge. Quem me quer esconder a equipa vermelha lá para aí? Não, não, agora não. Não, não, agora não. Caralho, até estrada. Ouvi, ouvi, ouvi. Gente, o cual está a gente poder esconder. Não é que só está a equipa vermelha lá para lá. Até ao mesmo tempo. Não é que a gente fica a equipa não. Só a equipa é a equipa. Recua, 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 recua! Estou a recuar! Ok, recebido! Caralho... Tu sabes a fazer reload. M2. Pronto, eles estão aqui de cima desta colina. Ok, recebido. Recua, recua mais. São pelo menos meia dúzia. Ok, recebido. Então avancem lado a lado. Ô Jota, vais avançar mas devagar. É afirmativo. Só de maneira que eu ponho a minha cabeça ao menos. É afirmativo. Isso é válido para os dois. Um para os dois. Devagar, bora. Ah, mais devagar que isto não consigo. Pronto, ok, recebido. Prepara-te para o Lusco só mesmo. Ok. Podes parar, podes parar. Estou a vê-lo. Atenção às balas, vai por quando? Aí para a direita. Mais à direita para o Lusco. Isso. Mais à direita. Mais? Boa. Está atento à esquerda. Alguém atrás ali do monte do lado direito. Já não estou a ver mais nada. Ok, continuem. Vem cinco corpos no chão, pelo menos. Ok, recebido. Continuem. A patrulha de hoje é só assim. Depois, na próxima semana, fazemos isto também. Ok. Olha, meia dúzia até. Ah, esquerda ou direita? Ah, esquerda. Ok, isto tem todas as Draco novas. O Russo. Ah, Salazar, eu não recebi o que tinhas dito. Sente-te para a esquerda, certo? À esquerda, sim. Sente-te para a esquerda. Sente-te para a esquerda. Ando. Sente-te para o Russo. Sente-te para a esquerda. Sente-te para a esquerda. Não é? É para ser devagar na FAP porque vamos ter que atravessar isso. Estou a ouvir tiros ao Oeste. O Oeste é o setor do Charlie. Vocês são o T-4. Estamos a ouvir tiros ao Oeste. Temos que irá uma armadilha esta. Eu não falo muito nada, eu me faço bem. Se ele quer chegar para a esquerda ou vir aqui? Ou siga em frente, quer dizer? À esquerda. O fogo parece que está vazio. Não faz nada de nada. O portão é da selva. Com esta chuva eles estão lá dentro das casas. Se chamam de bugs. E aí? Eu posso aumentar a velocidade? Ah, não, mantém, mantém. Ok. Achar a lista de alguns a oeste de nós. Sensivelmente... Oito, setenta metros. Vamos aguentar alguns tiros. Eles estão no meio do mato. Oh pessoal, parem aqui, parem aqui. Sars, pergunte a Charlie como é que eles estão, se nós estamos perto deles, a ver se eles precisam da ajuda. Ok. É ali uma casinha. É bom só tentar saber como é que está a chave, como estamos perto deles. Charlie, Charlie, e daqui ali ao que está, escutam? Interrogue se vocês precisam de apoio... Está subido, terminado. Não precisam de apoio? Não. Não precisam de apoio. Mas vamos por seu caminho. Victor 1, como é que estás de munições de M2? Tenho três carregadores cheios e... Está subido, terminado. Está subido. Para só usar, aqui temos 44 valas, mais um carro da chave. Ok. Então, para as coisas que chegamos à base, fazermos a rear-me. Exatamente. Rear-me com o veículo. Chubinho é chubinho. . É! É uma barraca. Pare aqui, pare aqui. Retorce os veículos. Montem aqui um perímetro à ver da barraca, que está aqui à esquerda. Retorce. Ok. Legal, sigo. Não é para sair, não é para sair, é para trazer o veículo cá para trás também. Ao menos é que estão a pé. Tens pesados vindo da zona da charla. Recebido. Os ar, é para levar o veículo para lá não? Sim, sim, sim. Quem é que está no carro da frente? O preso. Sou eu. Ok, vamos torcendo um bocado. Vamos. Parem os veículos aqui perto da barraca. Um virado para baixo e outro para cima da estrada. Está bom, está bem, está bem. Eu não sei quem é que está atrás mim, mas eu não vejo nada. Comissão para sair do veículo. Traz-te isto e tens de manhar, cuidado. Já ouvia cair. Não sei. Oh, Salazar, tu foi a barraca que bugou da outra vez, está aqui a mochila do Meg? Ah, pois foi. E aí, carregadores, que bom. Pena de não serem PMGs, o Luís está a precisar. Não, 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 não. Já está aqui o carro da rua do Prato. Posso umas trincelhas de agarrota da casa? Vamos aqui a cerdeiro. Já está aí? Afirmativo, estou aqui. Ok, cerdeiro. Quando quiseres então vem para o veículo. Eu estou a substituir a tua posição. Ok, é a guarda. Eu estou a substituir a água que ir. Eu estou a substituir a água que ir. Eu estou a substituir a água que ir. Como é que é se ela usar para remontar? Está ali, é aquele. Se é o quê? Estava a ver se vi aqui alguma, tipo, alguma cena no meio do mato, mas parece que não. Não, não está ali nas casas, nem nada. É, vamos embora. Está a chover muito. Não, desculpa. Parecia tipo um sniper deitado naquele terraço, mas não era, era um bocado de jogo. Vamos embora. Não se passa nada aqui, mano. É. Vamos embora. Queiram tiros aqui perto? Tiro, tiro, tiro. Contacto, zero, zero. Tiros a norte. Norte-nordeste. Não é connosco. Deve ser entre duas fações. Um, porque eu fui para ti. Bateu algo porque caiu aqui perdido. Mas estavam tiros a bater aqui. Deve ter salto, se calhar. Para as brigas. Mas foi alguém que não saiu disparar aí. Uh, uh, saiu um. Sars, comunico ao comando que temos tiro a 040 do ponto de observação. Possivelmente... Afirmativo. Possivelmente entre guerrilhas. Alfa, transmite. Alfa informa que temos múltiplos tiros a norte do posto de observação, perto, a norte da FOB. Possivelmente entre duas guerrilhas. Sim, a norte. Possivelmente será isso. Ahn... Desembar. Ok, comunicado. O Charlie estará a oeste. Recebido. E o Bravo está na outra ilha. Portanto, a norte deverá ser mesmo... Entre guerrilhas. Desembar. Recebido. Quero só desembarcar. E há o comando com corda que provavelmente é isso. Palma, ao teu veículo. O comando com corda. Ah, Saludar. Entra corda. Estava a ver o palma. Entra corda. O que é isso? Corda. Mas que rei de consciência é essa? Saludar, se quiseres... Pode entrar com o Luísa. Saludar, se quiseres depois marca no mapa como puseste contacto a dois. Por no outro sítio onde tivemos também contacto. Já está. Estás a dizer o setor alfa do lado direito daquele quadrado foi a primeira zona. Ou seja, eles estão concentrados... Deixa eu abrir o mapa. Eles estão concentrados aqui. Ok. Estou a perceber. A nossa patrulha para a próxima missão vai ser aqui. Temos 15 minutos sobre este alfa. De certeza que eles tinham aqui alguma cena. Há alguns nesta... Entre esta colina e aqui... Hã? A gente vai ver esta estrada toda agora ou não? Pessoal, vou avançar o movimento. Não, não, não. Hoje não. Mas vamos ter que bater a pé este ponto 77 e o 75. De certeza que entre aqui e ali nós devemos ter alguma cena. Aqui nesta estrada não me parece, por isso deve ser entre ali e ali. Onde é que a gente encontrou o contacto pela primeira vez? Foi ali. Ali onde? Ah. O pé de setor alfa. E o segundo ali. O tiro que nós estamos a ouvir vem daqui. Por isso nesta área aqui de certeza que tem alguém. Diz ao comando que estamos RTB. Já a nossa patrulha por onde está a frente. Não é para baixo. Não é só lugar. Repete-se. Vai para baixo? Afirmativo. Virei à esquerda. Comando, comando aqui alfa. Alfa transmite. Sim. Alfa informa que está a RTB e que a bateria está dada como concluída. Quer recebido alfa. É verdade, Claudio. O que é que ontem foi dito que era importante? Foda-se, agora é que me fodeste. Encosta em um veículo abaixo essa barraca de lado esquerdo. É pá, não sei, não faço ideia. Tudo, tudo é importante. O problema é que eu não me lembro. Era, era... Vê lá que era importante. O que é a receber? Então era importante nesse ponto. Era algum tipo importante que eu não me lembro do que? Não era por causa do tempo que mudaram.